Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Diego Ribas, editor-chefe da Gfight. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Bia? Prazer, muito obrigado pelo convite. Poxa, eu que agradeço, já participei das lives da Gfight, sempre um prazer estar com você e dessa vez você tá aqui no Olhar da Luta. Tô bem feliz por você ter topado esse convite pra gente falar sobre esse UFC que vai rolar no próximo sábado. Vamos falar sobre quatro lutas hoje. Maravilha, esse cara que promete, hein? Pois é, né? Tem umas lutas boas aí pra gente falar, principalmente a principal, né? Do Derrick Brunson contra o Shabazzia, uma luta que eu tô na expectativa aí. Tem tudo pra ser boa essa luta, né? É, o Shabazzia vem com um hype enorme, né? Invicta, enfim, muito se fala dele. Já pude ver ele em ação ao vivo algumas vezes aqui em Las Vegas, até no Contender Series. E ele é a nova promessa aí. A Ronda diz que, inclusive, ele tem potencial pra bater os recordes de John Jones no octógono do UFC. Caramba, vamos ver, né? Se vai ser tudo isso mesmo, mas a expectativa tá bem grande em cima dele, realmente. Mas, pra gente começar, vamos falar sobre a luta do Marcos Maluco contra o Eric Spicely, pra fazer esse esquenta aqui. Você acredita que essa luta vai ser uma boa luta pro Marcos Maluco se recuperar aí, depois da derrota pro Wellington Turman, ou vai ser uma pedreira pra ele? Olha, Bia, eu sou bem sincero, a gente falou com o Maluco, né? Hoje e segunda. Hoje é quarta-feira, né? E é difícil prever, porque o Maluco passou por um problema de dificuldades financeiras ali pra se manter em Miami. E ele precisou trabalhar, ele tava com dois empregos, na verdade, né? Construção civil e também como segurança. É difícil, não tem como prever com qual capacidade ele conseguiu fazer o camp todo. Teve dia que ele não conseguia treinar porque tava muito cansado. Dividir horários. Não pôde fazer um camp completo. Ainda teve duas semanas ou três semanas que ele não pôde treinar, porque a TT virou um foco ali da Covid. Não sei nem a questão do adversário em si, mas talvez esse não fosse o momento ideal pra ele lutar, uma vez que ele não teve o camp ideal. Por outro lado, se ele precisou de dois empregos é justamente porque ele precisava do dinheiro. O lutador só faz dinheiro hoje em dia lutando, né? Não tem patrocínio. Então ele precisa lutar. E o Eric é um cara duro. Muito duro. Já venceu o Caio Magalhães, o Caio Terra, né? Já venceu o Monstro, na verdade. Venceu o Marreta. Cara duro pra caramba. Vai de se esperar que essa luta seja, ainda mais no octógono menor, muito provavelmente que ela vai pro chão. E eu me preocupo mais com o gás do maluco. Muito mais do que ao embate de estilos mesmo. O gás do maluco eu não sei como vai ser pra aturar três rounds num octógono tão pequeno, onde ele vai ser testado a todo momento. Verdade. Você tem razão. E a especialidade aí do Spice é levar a luta pro chão, né? Naquele double leg ali. Ele é um mestre, né? Ele vai fazendo as transições dele ali. Vamos ver como que vai ser a defesa de queda do Marcos Maluco e também o gás, né? Principalmente porque quando ele toma alguns golpes, ele dá bastante passo pra trás, né? E ele fica bem colado ali perto da grade. Então pode ser realmente um jogo bem difícil pro maluco. No papel tá uma luta razoavelmente fácil, né? Considerando aí que o jogo em pé do maluco, considerando as outras performances dele, né? Tirando todos esses fatores aí dessa época de coronavírus e tudo mais. Eu acho que em pé ele é mais lutador, mas também é uma luta bem difícil. Eu quero saber pra quem você acha que leva essa luta. Vamos pros palpites de fato agora. Até curioso porque ele é favorito, né? Nas bolsas de apostas aqui em Las Vegas. E em situações do ano mais, né? Na CNTP, que o pessoal fala, o pessoal da química. Ele seria o favorito, na minha opinião. Mas isso que a gente mencionou equilibra muito a balança. O octógono menor acho que não seria o ideal pra ele, né? Contra esse tipo de adversário. Ah, tem que começar um palpite duro desse. Eu acho que, assim, como ele é explosivo, né? Talvez o primeiro round seja bom pra ele. Nos primeiros minutos. Se ele tomar a ação, dominar o centro do queijo. Conseguir fazer o Eric andar pra trás. Eu acho que ele tem uma certa vantagem. Até no chão, inclusive. Ele caindo por cima. Então eu vou dar uma de pacheco aqui. Vou apostar no Marcos Malu. Talvez uma vitória no primeiro round. manter a minha preocupação, principalmente com o gás. Sim, com certeza. Acho que são fatores aí pra gente se atentar nessa luta. Mas eu também vou apostar no Maluco. Não vou discordar de você. Tô dando esse votinho de confiança aí. Espero que ele venha bem pra essa luta. Pachaquismo, né? Vamos passar pro Vicente Luque contra o Randy Brown, né? A segunda luta do Vicente com o cara desranqueado, né? Outra luta foi com o Nico Price. De novo, um cara fora do ranking. Você acha que o UFC acabou se desiludindo um pouco ali com o Vicente depois da performance com o Thompson? Não quer dar mais um voto de confiança? O que você acha que tá acontecendo? Ah, eu acho que não. Eu acho, na verdade, que o momento agora é muito difícil de marcar a luta, né? Porque tem lutador que não pode entrar nos Estados Unidos. Embora o Vicente possa lutar onde ele quiser. Por ele ter passado forte americano e brasileiro. Mas há uma dificuldade clara do UFC de marcar lutas. Principalmente fora do topo das categorias. E o Vicente não só é a segunda luta. Mas todas as lutas dele, todas as vitórias dele foram contra caras não ranqueadas, né? Pelo menos que ele não está no ranking hoje em dia. E as duas derrotas foram o Leon Edwards e o Stephen Thompson, se eu não me engano, né? Dois caras ranqueados. Mas não sei. Eu não acho, não. Muito pelo contrário. Pelo que eu vi, eu já fui em algumas lutas do Vicente. Até em Nova Iorque, ano passado. Mesmo na derrota, ele tem uma receptividade muito boa do UFC. Ele é reconhecido como um lutador não só top 15. Mas como uma promessa. Se eu não me engano, ele não tem nem 30 anos ainda. Moleque duro. Trabalha forte. Fala três idiomas. Tem três nacionalidades. O UFC usa ele na América Latina também. Então é uma aposta. Talvez o pessoal fale de fazer o caminho mais longo, né? Ele não é aquele que, não é um lutador que vai pegando os top atrás de top. Fazendo o caminho mais longo. Apesar de mais longo, se chega ao topo também. E eu acho que é uma luta boa. Seguindo esse raciocínio. Embora mais dura do que pareça. Porque no casamento de estilos, o Brown é um cara bem chato pro Vicente, cara. Porque ele é muito alto. Joga da média pra longa. Que é, entre aspas, o calcáreo daquilo do Vicente, né? A gente viu isso contra o Stephen Thompson também, né? A dificuldade de cortar a distância. Quando o cara é mais alto, tem mais envergadura e joga andando pra trás. E o Brown joga bem fazendo esse jogo. Mas aí, de novo, o fator octógono pequeno, nesse caso, favorece o Vicente. Então, isso pode pesar muito bem. E a experiência, o jogo do Vicente, o volume de golpes, né? Potência, do soco. Eu acho o Vicente, principalmente ali da média pra curta. Trabalha muito bem com o cruzado. Golpe de saída dele é muito forte. Eu acho que, já adiantando, aí vocês vão me perguntar o meu palpite. Já adiantando, eu colocaria o Vicente como o franco favorito pra sua luta. É, eu também vou concordar com você. Acho que o Vicente é um cara que tem um punch muito bom ali, né? Ele tem uma mão bem dura. Mike Perry que o diga, né? O Perry que bate pesadíssimo também, né? Também. Foi uma luta muito boa. Acho que o Vicente é aquele cara que empolga, né? Então, a gente tá sempre esperando uma luta boa. E acho que essa não vai ser diferente. Realmente, a envergadura aí do Randy Brown pode ser um fator... Uma pedrinha no sapato aí do Vicente. Mas eu acredito na vitória dele. Acho que ele vai conseguir impor o jogo dele. Ele é muito alto, o Brown, né? Bem alto. 1,90, né? 1,90? Eu ia perguntar, não lembro de cabeça, mas já vi ele ao vivo. E eu não sei como ele bate o peso de 7x7. Ele é bem alto, bem alto. É, bem alto. Curioso, vamos ver. Mas eu ainda vou de... Pra checar mais uma vez. Vamos ver nessa próxima agora. Jennifer Maia contra Joanne Calderud. O que você achou desse casamento? Essa luta era pra acontecer contra a Vivi Araújo, né? A Vivi contra o coronavírus, infelizmente. Teve que sair dessa luta. O que você achou desse novo casamento? Bom ou ruim pra Jennifer? Ruim, ruim. A Joanne, a Jojo. Mora aqui em Vegas. Já tá super acostumada com o treinamento, com o clima. Recentemente, o pessoal ali que treinava na Extreme Culture, né? Eles formaram um time bem forte de meninas que tá treinando na Syndicate agora. A Roxane tá lá. A Emily, a Jojo. Putz. E a Jojo é a número 3. Era pra disputar, inclusive, contra a Valentina. O cinturão, mas a Valentina se machucou. A Vivi saindo do card. É aquilo, né? Em tese, no papel, como a gente tá falando, é ruim pra Jennifer. O jogo não casa. A Jojo é uma striker superior. Tem até um retrospecto de luta no kickboxing profissional. Tem... É favorita pra luta, né? O casamento de estilos a favorece. Mas sempre tem aquela hipótese de pode ser que caia pra cima, né? Porque a Jennifer, depois daquela luta com a Kathleen... Aliás, a Jennifer já não bateu o peso nas duas últimas lutas, né? Em vez de uma derrota contra a Kathleen. Se ela ganha aquela luta, ela talvez disputasse o cinturão. Então, pegando a número 3, caso vença, ela volta rapidamente. E caso bate o peso, né? Volta rapidamente à conversa. As possíveis postulantes ao taroxote. É, é um cenário que ela não teria numa vitória contra a Viviane, né? Até porque ela não bateu os pesos nas duas últimas e perdeu a última luta. Então, apesar de ser um grau de dificuldade maior, ao menos na teoria, a recompensa, por assim dizer, é maior em caso de vitória. Mas, indo direto ao palpite, eu acho que o casamento não é bom pra Jennifer. De forma alguma. Inclusive, todos os cenários possíveis, também pelo octógono menor, favorecem o estilo da Jojo, que é uma striker. A entrada, ela corta ângulo melhor, os golpes de entrada, contra os golpes de saída, Batman de forma mais contundente. Vamos ver. Acho difícil, acho bem difícil o caminho da Jennifer. É, também vou concordar com você. Hoje a gente tá, ó, na mesma vibe aqui, porque eu também vou apostar na Joanne. Eu acho que ela é mais atleta, assim, principalmente na parte da trocação, né? Ela é bem agressiva. Então, apesar de ser uma boa luta pra Jennifer subir de posição e dar aquele alívio, né? Então, eu acho que vai ser uma pedrinha no sapato aí da Jennifer. Vou apostar na Jojo também. Acho que ela é uma atleta superior e provavelmente vai vencer essa luta. Acho que não vai ser uma luta, assim, de finalização, nocaute. Acho que vai por decisão essa luta. O que você tá achando? Possivelmente são dois atletas que costumam terminar suas lutas por decisão, né? Lutas mais cadenciadas. Não cadenciadas, mas mais arrastadas. Usam melhor, usam mais todo round, todos os rounds. Mas eu tenho uma preocupação maior em relação à possibilidade de a Jojo terminar a luta antes. Porque eu vejo ela tecnicamente superior, mais forte e... O momento pra Jennifer é delicado. Ela fez um camp pra lutar em junho, adiara. Pois ela refez o camp pra lutar em agosto e depois muda o adversário em cima da hora com características completamente diferentes. E mais ainda nesse período de Covid. Eu não sei como ela fez o treinamento dela no Paraná. Eu sei que a Jojo aqui na Syndicate foi full camp, assim. Tá todo mundo treinando a todo vapor. E como eu disse, o material humano dela é bom aqui em Vegas. Então eu tenho essa pulga na orelha aí. Acho, inclusive, que vai ser bem difícil pra Jennifer. Apesar de... Confesso, fica uma torcida aí que ela é super gente boa, super batalhadora e merece bastante. Sim, com certeza. O quanto você acha que atrapalha essa mudança de adversário de última hora? Assim, ter que mudar os planos de repente? Tipo, o quanto você acha que perde, assim, o atleta perde de rendimento dentro da luta? Porque mudou tudo de repente, assim. Deve ser muito complicado, né? Uma situação dessa. Você tá se preparando, estudando sempre um adversário ali, preparando todo o jogo. De repente, tudo muda e você tem que estar pronto a qualquer momento ali pra um outro atleta completamente diferente, né? Sim. Já conversei com muitos lutadores sobre isso, né? E quase todos me dizem que o pior é pra quem tava com o camp, no caso a Jennifer. Por ela ter se programado pra enfrentar um estilo. Não uma lutadora, mas um estilo de luta. E normalmente quem substitui em cima da hora, por assim dizer, não tava com o treinamento específico pra um estilo. Então, tava numa fase intermediária que a gente chama do camp, que tá treinando de tudo ainda um pouco. E essa não especialização pode favorecer pra quem tá entrando em cima da hora, né? Já pra quem... Imagina, você faz oito semanas, sete semanas. Sei lá. Vou entrar no single leg e quando a pessoa cruzar o direito por cima, vou entrar com a gelada de esquerda, vou entrar nesse double. Chega lá na hora, tudo que você treinou não vai acontecer. Pessoa é canhota. Aí muda tudo, tipo. É muito complicado. Realmente super complicado. É uma situação aí que muitos atletas passam, né? Principalmente nessa época que as lutas têm caído por conta dos testes de Covid, né? Então, às vezes muda o adversário, às vezes cai a luta. Nesse caso, mudou o adversário. Então, o meu palpite vai na Joe Joe pra gente encerrar e ir pra luta principal. Derek Brunson contra Edwin Shabazzian. Você acha que o Shabazzian é tudo isso que a gente tá esperando? Você acha que ele vai quebrar nossas expectativas? Olha, ele é muito bom. Confesso, vi já umas 3, 4 lutas dele ao vivo. Ele é muito naturalmente talentoso, né? Aquele atleta que assimila técnicas novas muito rapidamente, é explosivo, preciso, não sente pressão. Vê ele lutar num contender series assim como se estivesse treinando na academia, estreando no UFC muito bem. Mas, vamos ser sinceros, é a prova de testes. O Brunson, muita gente fala aqui entre os tops ali do 8-4. É o menos talentoso. Talvez possa até ser verdade, mas é um cara duro. Já não cauteou o Machida. Já venceu outros grandes nomes. Se você olhar pra quem que ele perdeu, ele perdeu, sei lá, Romero, já venceu o Ryan Hall, perdeu pro Romero, pro Whitaker, pro Jacaré. Só galera muito... A Adesanya, né, também. A Adesanya, campeão. Só super atletas, então vai ser a prova de teste pra ele. E, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, o octógono pequeno favorece o Brunson. Ele tem essa oportunidade de clinchar, de arrastar a luta, de minar o adversário, cadenciar a luta, minimizar espaços, né? Que um espaço dado pro rival é difícil, porque ele aproveita muito bem. Ele tem uma precisão. E ele tá naquele período muito jovem, confiante, não tem medo de errar, né? Então, isso faz ele um atleta muito perigoso. Eu acho, sim, faz todo sentido. Ele é super favorito nos voos de bolsa de apostas. Faz sentido. Não é à toa que escalaram eles pra fazer o main event, substituindo a Holly Holm e a Irene Aldana, porque ele tem um hype muito grande aqui nos Estados Unidos. Tanto que o anúncio da luta foi feito via Instagram do Dana White ao vivo com a Ronda Rousey, né? E agencia a carreira dele. É o grande teste. Faz sentido ele ser favorito? Faz. Mas eu acho que o desafio vai ser maior do que a galera tá pensando, assim. Um simples... Não precisa nem tropeçar, nem vacilar, assim. O Brunson tá num dia bom, com a cabeça boa. Ele tem arma, sim, pra jogar água no chopp dele, cara. É, eu acho que o ponto fraco só do Brunson é que ele se abre muito, né? Quando ele vê que o atleta sentiu ali, ele vai dando aquela sequência. E nessa ele também acaba absorvendo bastante golpe, né? Acho que esse é o lado perigoso aí. Mas, pra mim, eu acho que o Chabaz é muito mais racional ali na luta. Por mais que ele seja super rápido e fazendo várias coisas ali, dando vários golpes em sequência, ele tá muito dentro da luta. Pra mim, tipo, ele tá pensando em cada coisa que ele tá fazendo. Toda vez que eu vejo as lutas dele, assim, eu vejo que ele não se deixa levar pela emoção, né? Ele é muito... Tô sabendo o que eu tô fazendo e eu acho que ele vai ganhar essa luta. Já vou adiantar meu palpite aqui. Nem perguntei o seu, mas eu acho que ele vai vencer. Ele é muito confiante, né? Quantos anos ele tem? Uns 23, no máximo? 24? 22, né? 22. Ele é muito confiante. Isso assusta mesmo o fato de ele ser tão confiante, tão jovem. Já vai fazer um man-event do UFC em Las Vegas, quer queira, quer não. É, me chama muita atenção, realmente, esse lado, o aspecto mental dele. Invicto, né? Invicto. Acho que a imensa maioria por knockout. Faz sentido esse favorito, não vou contra os bolsos de apostas, vou apontá-lo como favorito. Se eu tivesse que apostar em alguém, seria ele. Mas eu só gosto de deixar uma ressalva que, nesse caso, a luta pode ter muito mais surpresa do que se imagina, assim. A amplitude do favoritismo dele deveria ser menor, na minha opinião. O Brunson, cara, acho difícil menosprezar. Acho que tem muita galera menosprezando o Derrick Brunson pra essa luta. Sim, com certeza. Acho que ele é um atleta super perigoso, né? Um grande adversário. Vai ser realmente, acho que o teste aí. Você acha que essa luta tem tudo pra ser a luta da noite? Eu tô esperando muito dessa luta. Tem tudo... Se tudo caminhar como se pretende, tem tudo pra ser uma das performances da noite, né? Luta da noite, eu acho mais o Vicente Luque e o Brown, assim, uma luta que tem grande chance de ser mais uma trocação por mais tempo, mas vai vendo os dois atletas, mais a ser mostrado. O main event, tudo indica que pode acabar até no primeiro round, enfim. É difícil premiar uma luta que acabe assim, né? Eles premiam mais pro performance. Verdade, tem razão. Diego, a gente tá encerrando o nosso papo aqui. Quero agradecer a sua presença. A gente falou sobre quatro lutas, só pra dar uma passada aqui. Fazer aquele esquenta pro card. Você vai tá lá? Vou, estarei lá. Eu vou na Pesagem também, fazer a transmissão ao vivo da Pesagem no YouTube da GFight. E sábado estarei lá também, entrevistando, fazendo a coletiva, entrevistando principalmente os brasileiros que vencerem. Muito bom. Já estamos com saudade da Ilha da Luta, você não acha? Olha, eu tava com saudade do Apex aqui, porque eu não fui pra Ucudab, né? E a Natácia foi pra gente. Tava com saudade aqui de ver uma luta ao vivo, ir numa Pesagem. Ilha da Luta, fazer tudo à distância e ainda com fuso horário, evento de quarta-feira. Foi meio corrido pra gente. Então, o Apex aqui já é a minha zona de conforto. Eu vou de casa pro evento, do evento pra casa. Eu acho mais tranquilo. Qual você acha que é o ponto mais positivo, assim? De tá aí pertinho, acompanhando as lutas. Você já tá em Las Vegas. O que você acha que é o principal? Você fala, putz, isso daqui pra mim é ótimo. Eu já tá aqui. É, assim, como já faz bastante tempo que eu moro aqui e acompanho os eventos, né? Eu meio que já conheço todo mundo ali. Como eu disse, é uma zona de conforto pra mim. Eu já sei onde vai ser, onde é a Pesagem, onde é o evento, onde eu vou parar meu carro. Eu paro meu carro no mesmo lugar toda vez. Eu já sei onde é a Atenas de imprensa, onde vai ser a minha mesa na área de imprensa, como eu vou fazer a transmissão, enfim. Já é algo mais tranquilo. Não tem muitos fatores que possam atrapalhar, né? Por exemplo, em Abu Dhabi, teve a questão da internet. A internet lá era horrível. Tinha dia que funcionava, tinha dia que não. Então, são fatores que, principalmente na época de Covid, tipo, tinha muita preocupação com a Natássia. A questão da safe zone, onde ela poderia ir ou não. Quero queira que não. Ficou três semanas lá, não conhecia muita gente, não tinha muito o que fazer. Então, né? Aqui não. Aqui eu tô na minha casa. Basicamente, eu só vou para o trabalho e volto. Não tem muito estresse. Mas, de fato, eu gosto muito do Apex. O Apex, pra quem não sabe, é um estúdio de TV, digamos assim, que você construiu. O Dan White falou 80 milhões de dólares que gastaram lá nisso. Que é uma estrutura gigantesca, feita exclusivamente para receber os reality shows, né? Com o Tender Cities, o The Ultimate Fighter. E que agora tá recebendo os eventos. Por isso que o octógono é menor. Porque toda a estrutura de luz, todos... Tem espaço para um octógono maior. Mas foi moldado para os reality shows, né? Então, por isso que eles fazem com o queijo menor. E a estrutura é muito boa. O som é perfeito, a internet, tudo funciona. Então, eu gosto de lá. E já acostumou com os testes de Covid? Já? Ou não tem como acostumar com isso? Eu tava quase acostumando, né? Mas é que a gente faz aqui, pelo menos aqui, né? O da garganta. E é muito ruim. Toda vez eu toço. Tem uma vez. E às vezes é muito cedo. Seis e meia da manhã que tem que ir lá. Um cotonete desse tamanho na garganta. Uma vez o cara teve que fazer três vezes que eu não conseguia. Eu ficava mal. Tinha que tirar o cotonete, assim. Mas é chato. Mas tem que fazer. Eu até agradeço o UFC por fazer toda semana. A gente já tem... Faz um cronograma. Mantém todo o distorçamento. Toda a higienização lá. O protocolo é bem rígido. Pra garantir a segurança de todo mundo. Todos envolvidos, né? Que a gente possa trabalhar tranquilamente. Sim, com certeza. Acho que passando essa segurança tanto pra... Pra parte dos atletas, quanto pros jornalistas também. Todo mundo trabalha muito mais tranquilo, né? Sem dúvida alguma. Até a gente brinca ali que... Não só o fato de ser seguro. Mas também eles fazem a questão de mostrar que a gente é seguro, né? A gente sai do hotel todo mundo testado. Pega o mesmo ônibus esterilizado. Mas um não pode sentar do lado do outro. Justamente pra... Não interessa todo mundo testado, não. Vai que alguém veja. Todo mundo que vai ver, vai olhar e saber que o protocolo tá sendo seguido. E é assim que tem que ser, né? Sim, com certeza. Diego, fala um pouquinho sobre a Gfight. Agora vocês estão em peso no YouTube também, né? Tem Instagram. Eu quero que você fique à vontade aí pra eu falar um pouquinho também. Bom, a Gfight é uma agência de notícias especializada na cobertura do mundo das lutas, né? Não só MMA. Claro que o MMA e principalmente o UFC é o nosso grosso, grosso de audiência. A gente produz conteúdo diariamente pro UOL. ESPN Brasil, ESPN em Latinoamérica, MSN em Latinoamérica, né? Em espanhol, MSN em português e o BOL. Basicamente a gente tem reportes no Rio, em São Paulo e em Las Vegas. Eu faço a cobertura aqui dos eventos em Vegas e nos Estados Unidos, Nova York, Califórnia. Claro, em dias normais, né? Sem Covid. Temos alguns Freelahs, a Natasha, por exemplo, que cobriu pra gente em Loca, Abu Dhabi. A gente também faz os locamentos, cobre todos os eventos no Brasil, na América Latina. Temos fotógrafos também, nossos Freelahs também. O Leandro Bernardes, um baita fotógrafo. O pessoal do Meio conhece, trabalha com a gente. Então a gente sempre faz essa parte de agência. Do ano passado pra cá, a gente começou a voltar, a investir mais na parte de social media, né? Que era uma parte que a gente era muito ruim. A gente criou o Instagram, agora a gente tá investindo na parte de logo, de vinheta pro YouTube. A gente fez uma vinheta com Costela BJJ. Criando o nosso canal, agora tem... Antes era só entrevista pra quem acompanha mais tempo, era entrevista crua. Dia da semana, entrevista e jogava no YouTube. Agora a gente faz resenha, a gente faz opinião. Agora, a gente aparece agora no vídeo, uma coisa que está atendendo os pedidos dos nossos leitores. Que a gente fazia muito mais jornalismo... Como posso dizer? Outro. Mais outro, talvez, exatamente. Bruto, assim. E agora a gente tá, entre aspas, se rendendo nas redes sociais. E tá rendendo bem aí. Estamos chegando aos 10 mil no Instagram, 11 mil no YouTube. Vamos que vamos. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, todas as redes sociais de vocês. Pra galera que ainda não acompanha esse trabalho de vocês, que é incrível. Começar a acompanhar também, porque vocês são feras demais. Magira, muito obrigado. Muito bom ouvir suas palavras. E fico feliz, fico feliz. Você que apareceu tão recentemente aí, todo mundo já sabe seu nome, todos os lutadores. Você apareceu de uma hora pra outra e seu nome já tá no meio muito rápido, né? Isso mostra o quão importante é a renovação aí das mídias. A possibilidade do do-it-yourself, né? A galera carregar e poder fazer você mesmo, ligar uma câmera. Mas tem que estudar, tem que ter competência, tem que saber o que tá falando e você é uma prova disso. Poxa, agradeço demais. Obrigada pelas oportunidades também que você me deu, por todo esse apoio. E é isso. Vamos fazer mais esse papo aqui, porque é muito bom. Só chamar. Maravilha. Obrigada mesmo, Diego. Eu que agradeço. Beijão e bom evento, pessoal, do Olhar da Luta. Pra nós. Pra nós. Tchau, tchau, tchau.